Nossa, que medo! Algo está se mexendo naquela caverna! É a coca! Contra mim! Lá vem ela! Vamos sair correndo! Nossa, a mama foi trabalhar Nana, neném, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mama foi trabalhar Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Ufa! Essa foi por pouco! É melhor a gente voltar pra casa e ir dormir Pega esse menino que tem medo de careta Ué! Aonde será que esses meninos se meteram? Eu vou pegar esses meninos! Deixa esse menino dormir sossegado Bicho papão, sai de cima do telhado E deixa esse menino dormir sossegado Nana, neném, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Nana, neném, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Nana, neném, dorme, neném Que barulho foi esse? Não sei, vem lá do quarto Ai, eu não quero ir, eu tô com medo do escuro Ufa! Pode ser que seja um boi da cara preta Ufa! Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, boi, boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi da cara preta, hein? Medo no escuro Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Joelzinho Nós temos que atravessar aquele túnel pra ir pra casa Já está na hora da gente dormir Mas tá muito escuro, não acha? Não tem jeito Temos que passar por lá E eu não entro do nem a pau Joelzinho, atrás de você Joelzinho Joelzinho É o boi da cara preta Ou não Lá já Corre Oh Não adianta vocês fugirem Eu vou pegar vocês Uh Que medo Boi, 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 boi Já estamos perto de casa Não se preocupe, Joelzinho Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Joelzinho Tive uma grande ideia Vamos dormir Assim o boi da cara preta não vai nos pegar Eu vou dormir É que é Boi, 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 boi Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi Poxa Já estão dormindo Eu queria tanto brincar com eles Eu vou embora Boi, boi Nananenê Hein? A Pesca Perigosa Ah, como é bom pescar nesse rio tão tranquilo Não sei não Tá tanto tranquilo Que eu já tô sentindo até o medo Fui trabalhar Nananenê Que a boca vem pegar Papai foi a nossa mãe Nossa, Joelzinho É... É fuga! E aí, crianças Ha, 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 ha Estão pescando, é? Não era pra estar dormindo, não? Ha, ha, ha Eu vou pegar vocês Foge, Joelzinho Vamos remar Pra vir pra bem longe dessa cuca Tá bom! Eita, deixa o papão Sai de cima do telhado E deixa este menino dormir Ah! O barco virou O barco virou Vamos nadar, Joelzinho Foge! Ah, eu tô com medo Vamos logo Eu, hein Vamos logo Dormir Dormir Sossegado Nananenê Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Nananenê Ufa! Chegamos! Vamos dormir logo Que assim ela vai embora Joelzinho Joelzinho Já até dormiu Fui Fui! Fui da cara preta Pegue-se Aham! Já estão dormindo É assim que tem que ser Nananenê Senão a cuca vai pegar Ha, 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 ha! E vocês aí galerinha Dê muitos likes nesse vídeo Senão a cuca vai pegar Ha, 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 ha! E vocês aí que ainda não se inscreveram no canal, hein? O que estão esperando? Ah, já se inscreveram? Ah, bom Nananenê Hein? Selfie Perigosa 2 Vamos tirar uma selfie, Joelzinho? Sim, vamos sim Mas deixa que eu tiro Nananenê Que a cuca vem pegar Papai foi na roça Que barulho foi esse? Vem de trás da torre Ela é a cuca É a cuca! A mãe foi na roça Que barulho foi lá Ah, ha, ha, ha! Eu sabia que eu ia encontrar vocês Não era pra vocês estarem dormindo? Ha, ha, ha! Então vou pegar vocês Essa não! Corre, Joelzinho! Não adianta fugir, eu vou pegar vocês Menino que tem medo de careta Bicho papão, sai de cima do telhado Me deixa este menino dormir sossegado Bicho papão, sai de cima do telhado Peguei vocês, e agora hein? Ué, vocês estão dormindo? Que bom que vocês estão dormindo E se não dormir, eu volto aqui Nananenê Dorme, neném Nananenê, hein? Um dia perigoso Olha, Joelzinho O que é aquilo ali? Tá dentro do pássaro Ué, mas tá muito grande pra ser um pássaro Nossa, e tá cada vez mais perto Vamos correr, Joelzinho É a cuga Não adianta fugir Vocês não têm onde se esconder Essa não Pega esse menino que tem medo Socorro Peguei vocês Mas solte Eu posso até soltar vocês Mas vocês vão virar comida de tubarão Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Chegou, Renancha O que a gente pode fazer? Deixa comigo, Joelzinho Toma, seu tubarão malvado Hoje foi um dia muito perigoso, Joelzinho Vamos voltar pra casa e dormir Tá bom Vamos sim Mais uma vez esses moleques conseguiram escapar Ei, galerinha, não foi dessa vez Mas na próxima Eles não me escapam Dorme, neném Na, na, neném Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mama foi pra O que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mama foi trabalhar Oi, 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 oi Oi da cara preta Pegue-se em mim Você ouviu, Joelzinho? Um barulho E vem dali Nossa, né oi? Nossa, eu ouvi Eu tô com medo Não adianta fugir Eu vou pegar vocês Vamos fugir Vamos, espera por mim E deixa este menino dormir sossegado Bicho papão Sai de cima do telhado Vamos, Joelzinho Vamos se esconder atrás daquela árvore Sossegado Na, na, nenê Que a cuca vem pegar Eu tô com muito medo Não se preocupe, Joelzinho Ela já foi embora Isso mesmo! Vai, manda daqui! Para com isso! Ela vai nos ouvir! Hã? Vocês estão aí? Eu vou pegar vocês! Ah! Ajuda, nenê Que a cuca vem pegar Papai foi na roça Joelzinho Joelzinho Vamos voltar lá pro nosso piquenique E dormir Porque assim Ela não vai pegar a gente Sim, você tem razão Aham, já estão dormindo E se não dormir Eu volto aqui E a mamãe foi trabalhar E a mamãe foi trabalhar Na, na, nenê Dorme, nenê Na, na, nenê Perigo no lago Nossa! Tem um monstro no lago! É mesmo! Ela nunca! Foge! Vai, mãe, rápido Que ela tá alcançando a gente Eu não consigo correr rápido Espera aí, galera! É o boi da cara preta! Ah! Salve-se quem puder! Tinha careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Que tem medo de... Oh, essa não! O bicho papu! O bicho papu! Vai rir! Sai de cima do telhado E deixa este menino dormir sossegar Foge, galera! Deixa o papão Sai de cima do telhado E deixa o papão Ei, vocês aí! Seus pandos de bobões! Vão embora que é! Vão! Olha! Deu certo! Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Nananenê Tchau, galera! Se inscreve no canal! Papai foi na roça E não se esqueçam de ativar o sininho, viu? Ha, 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 ha! E dê um like! Tchau! Nananenê! Hein? Fuja! A coca vai pegar Joelzinho, vamos seguir essa trilha Pra gente chegar lá no topo daquela montanha Vamos sim! Papai foi na roça Você ouviu esse barulho? Sim! Foi minha bajeguinha Joelzinho! A sua barriga tá roncando de novo! Não, Nasha! Dessa vez não fui eu! Não! Que medo! Tá vindo ali daquela moita! Muita! Ah! É a coca! Aham! Vocês de novo! Quantas vezes eu vou ter que dizer pra vocês ficarem dormindo, hein? Eu vou pegar vocês! Ha, 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 ha! Foge, Joelzinho! FUJA, Nasha! Deixa este menino dormir sossegado Não adianta fugir Sai de cima do telhado E eu sossego Tudo sossegado Ah! Me solta! Solta ela! Agora! Não! Eu vou pegar você Eu vou trabalhar Não, não, neném Que a coca vem pegar Papai foi na roça Vamos, Joelzinho! Vamos pra aquela caverna que tá ali naquela montanha! Boi, boi, boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi... Chegamos, Nasha! Agora vamos dormir! Boi, boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Pega esse menino que tem medo de careta Aham! Nem vou me aproximar Eles já estão dormindo Senão eles podem acordar Vou deixar eles dormirem em paz Então, galerinha Se inscreva no canal Dê um like E até o próximo episódio Aham! AAAh! NUNA NININ! hE потому que ela sabe?! Floresta do Perigo Na, na, není Que a goca vem pegar Papai foi na roça que a mãe foi trabalhar Nossa, tem algo se mexendo ali atrás E parece ser muito grande Vamos apagar a fogueira pra ninguém encontrar a gente Acho melhor todo mundo fazer silêncio Assim ninguém vai nos espetar Eu não tô aguentando, eu tô com medo Tem alguém aí? Vou pegar vocês É a cuca! Foge! A mamãe foi trabalhar Na na neném Que a cuca vem pegar Papai foi na roça E a mãe foi trabalhar Peguei você! Agora você não me escapa! Ah é, sua cuca malvada! Agora você vai ver só! Toma! Ai, 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 ai! O meu pezinho! O meu pezinho! E deixa este menino dormir Muito bem, Inácia! Espantamos ela! Deixa o papão Sai de cima É isso aí, galerinha! Assistam o próximo episódio Porque eu vou voltar aqui E ainda vou pegar essas crianças, ouviu? Então, até o próximo episódio! Então, galerinha, vocês gostaram desse episódio? Se vocês gostaram, dê um like Se inscreva no canal e ative as notificações Para receber outros vídeos! Tchau! Davi e Sama Maxquiri!